Ah, isso agora já era. Vai ter aí, vai ter aí. Ah, é bem mole no meio. É jogar como, filho? Pode jogar do bom. Sela, arrisca, Sela. Avança essa porra. Que que eu ouço, véi? Eu jogo nesse tapete todo dia, véi. Eu não faço essas coisas. Vai lá, tá? Vai lá.